Salve Peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os membros desse canal, mas se estão vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros e registre os próximos, beleza? Santos 0, Fortaleza 0, primeiro jogo de Lisca que não quer mais ser chamado de doido, empate sem gols na bela capital cearense fora de casa, com a intenção clara que a equipe tem de pelo menos se manter, ganhar esse ponto e não propriamente de avançar com 3 pontos fora de casa. A equipe demonstrou claramente, fazendo cera de pelo menos determinada parte do jogo, à medida que o tempo acabava, o tempo se esgotava, para garantir esse empate. Mas fazendo aí uma análise inicial do primeiro jogo com o Lisca, técnico do clube, fazendo até uma certa dose de paralelo com a histórica já, histórica resenha coletiva de imprensa que ele fez na apresentação dele, que ele quer que a equipe do Santos, a preferência dele, seja um jogo zonal, ou seja, pode ser talvez posicional, mas a equipe que não tenha mais tanto desgaste em pensar apenas o adversário e se preocupe também nas suas posições. Não deu para se perceber isso muito ainda nesse primeiro jogo, mas o que deu-se para perceber é que ele vai voltar, da mesma forma que aconteceu com outros treinadores, fiz aí uma tentativa de saída de bola com os pés de um zagueiro para outro, que não funcionou muito bem, da mesma forma que na época do Fernando Diniz também não funcionou. Mas Luiz, será que a gente pode fazer um paralelo com a época do Diniz no Santos? Ainda é muito cedo para se afirmar. O certo é que ainda a gente não encaixou essa saída de bola que o Luiz que tentou propor novamente foi esse elenco. E hoje, o que se viu foi mais uma vez a tentativa de sair do recurso do grupo, a meu boi, diante de um time desesperado, com a última ponta da tabela, tentando escapar aí do rebaixamento, tentando acertar na base do tudo ou nada, na base do abafo dentro do Santos, que não conseguiu ainda sair com a bola no pé, toda vez perdia muitos passos, especialmente o Léo Batistão, que hoje não fez uma boa partida, porque toda vez que tentava sair com a bola no pé com ele, ele perdia. Não foi à toa que ele, por exemplo, chegou a ser substituído pelo Anjo. Talvez aí eu tenho um pouquinho mais de fluidez no segundo tempo, nossas, pelo menos, nossas investidas de contra-ataque. Até a gente começou com uma proposta boa, mas depois, o que se viu, foi uma pressão total do Fortaleza, mais uma vez com os últimos já citados, e o time do Santos. Então, não, digamos, defensivamente, com a proposta defensiva, mas também pela falta de competência, de tentar fazer uma transição, que não se viu muito bem, por exemplo, nos pés do Bruno Oliveira, que estava um pouquinho perdido, também assim como o Léo Batistão, perdia muitas bolas, e também foi por isso que o Lisboa, logo na entrada do segundo tempo, deu lugar ao Lucas Barbosa, que talvez, dentro da torcida, deve estar estranhando, Lucas Barbosa de meia, mas pesquisando um pouquinho a ficha dele, do Lucas Barbosa, ele já nos seus tempos de time principal, na época, que ele jogava pelo Novo Horizontino, ele já chegou a atuar como meia, então o Lisboa postou nisso, se não pudermos, nesse recurso que talvez ele tenha, do jogador que está mais acostumado a jogar, Lisboa ele veio para a base do Santos, jogar de ponto, mas o Lucas Barbosa tem sim experiência em jogar nessa posição, e nesse certo modo, até destacando que, eu ainda continuo achando, que ele pode ainda ser explorado como meia, acho que ele ainda está à frente do Anjo, nesse quesito, eu acho que podia ter jogado ele com o Léo, mas uma ocasião especial, hoje, que a gente não teve ainda, pelo menos, o único recurso, talvez, jogador de posição, seria o Sanches, que todo mundo sabe, não é um jogador hoje, como o seu físico ideal, não é um jogador de fim de carreira, então deu-se também para entender a razão pelo Lisboa ter colocado o Lucas Barbosa, nessa posição, o Fernando saiu, porque provavelmente ele estava pendurado, então por isso que o Lisboa deve ter colocado aí, o Vinícius Baleiro, na qual, o nível de jogo deles aumentou, porque a marcação, ele demorou um pouco para entrar na partida, o Baleiro, mas depois, depois para fazer aquele auxílio, que acho que chega a ser irritante, ver o Mattsson, cortando sempre para dentro, dando, propiciando espaço para o ponto do adversário cruzar, o Mattsson precisa muito de alguém que faça sombra na posição dele, não é à toa, por exemplo, que se não der com o Lauro, algum lateral direito aí, que vier no mercado, o Santos vai procurar, eu acho, na minha humilde opinião, eu acho bem difícil, que se falou muito num tal de Lucas Blondel, no torno argentino, quando tem interesse, quando se noticia que o Santos tem interesse, porque é quase certeza que o Santos não vai contratar, e vai deixar para um outro concorrente, principalmente para um certo rival, é isso que está acontecendo nos últimos anos, não só na gestão do Guedes, mas desde a gestão do Pérez, e até dos outros gestores, demonstra como demonstra interesse, meu amigo, pode esquecer, dificilmente ganha, e a gente precisa de algum lateral direito, para fazer sombra a ele, o Mattsson que, hoje, mais uma vez, deve ter a luz, assim como o jogo contra o Botafogo, na qual, no vlog que eu fiz, grande parte da torcida, que estava comigo do meu lado, se descabelou muito com ele, para marcar mais, para ter uma posição melhor, na defesa, e hoje, não foi diferente, e o Eduardo Balma, tomou um cartão bobo, não vai jogar o próximo jogo, difícil contra o Fluminense, num jogo que, num lance, que ele podia ter um pouquinho mais de cabeça no lugar, e agora a gente vai ficar desfocado dele, que hoje, de certo modo, ele até foi um pouquinho sacrificado, porque ele costuma jogar, numa posição diferente do que ele jogou hoje, visto os esfalques, que não estavam desfocados no Maicon, e também do Luiz Felipe, e entrou, e até uma certa grata surpresa, o Alex Nascimento, voltando aí, do empréstimo de Portugal, fez uma boa partida, embora em alguns momentos, então, os lances estavam desligados, assim como o Felipe João, está perdendo bola, na saída, no nosso campo de defesa, que quase propiciou lances perigosos para eles, mas, hoje, não é muito cedo para se afirmar ainda, o trabalho do Luiz Cadouro, que ainda não teve ainda, de certa forma, propor a sua esquema de jogo, a ser lógica desses lances, desses recursos que ele quer, por exemplo, o próprio Martson, tentando explorar a força dele, com o lateral, mas espera-se, pelo menos, uma atitude diferente, como um andante, mesmo diante de uma adversidade difícil, que enfrentaremos na semana que vem, que tenha mais agressividade, que tenha mais ambição, de propor para o jogo, que propôs o marcador, que hoje não saiu nos pés do Marcos Donato, que, na minha humilde opinião, podia ter saído, nos gols que ele perdeu, eu acho que, em circunstâncias idênticas, lógico, méritos do goleiro adversário, que hoje, o Angelo até entrou muito bem, de certo modo, um esquema ainda, estamos muito dispersos, um do outro, toda vez que o Angelo avançava, ou até o próprio Lucas Braga avançava, faltou uma participação maior, uma distribuição maior, dos nossos jogadores, e muitas vezes, tanto o Angelo quanto o Lucas Braga, subiam sozinhos, e falta, talvez, isso, se o Lisca, vai fazer valer, o que ele disse na coletiva de imprensa, ele vai trabalhar muito isso, de distribuir, pelo menos, ter um pouco mais, de participação dos nossos jogadores, de dar mais opções, e não ficar muito separado, muito dispersos, um do outro, que se viu muito, que facilitou, inclusive, a marcação deles, toda vez que o Lucas Braga, vencia, vem um trem em cima dele, e o Felipe Jota, demorava, para fazer o apoio, aliás, quando apoiava, se é que ele apoiava, porque, ele tem condição, de poder apoiar, mais do que isso, tanto que, é um pupilo, do próprio Lisca, conforme o próprio Lisca, disse na coletiva de imprensa, foi ele, que o lançou, nos seus tempos de Ceará, então, espera-se, que hoje, o Felipe Jota, pelo menos, um impulso, na sua produção, que ainda, continua sendo muito questionado, pela torcida, fora isso, é um jogo difícil, semana que vem, um ponto aí, fora de casa, talvez, podíamos ter ganho, ter apostado, talvez, aproveitado as chances, que os pés, não estão questionados, quem perdeu, mas, não dá para reclamar, desse resultado, talvez, no esquema de jogo, que se espera, que tenhamos aí, um certo tipo de diferente, na Vila do Rio, fora isso, galera, desculpa a minha voz, acho que eu estou um pouquinho gripado, nessa alteração climática, Santos, sempre Santos, valeu, desistiu as suas críticas, nas decisões de comentários, até a próxima. E aí, E aí,